Cumprimento a todas e a todos e gostaria de comunicar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de se debruçar sobre o Projeto de Lei 2253 de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer é que este veto pontual se singe apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.